E o Batalhão de Nova Friburgo receberá novas companhias pedagógicas a partir de julho para a formação de novos policiais que atuarão na área do 11º Batalhão A medida foi tomada a partir da análise dos índices de violência no Estado após a pacificação em várias comunidades da cidade do Rio de Janeiro Atualmente o Centro de Formação e Aperfeiçoamento forma 500 policiais por mês A meta do 11º Batalhão é formar 600 O curso tem duração de seis meses e os novos policiais estarão nas ruas no início de 2014 Aos fins de semana, assim como já ocorre com alunos que estão cursando no Rio os policiais em formação irão estagiar, sob supervisão em patrulhamentos na área do 11º Batalhão A unidade de Nova Friburgo terá a mesma carga horária, disciplinas e treinamentos oferecidos hoje na escola no Rio de Janeiro